Senhores, parece que finalmente os jogos de tiro tático com campanha estão voltando a fazer sucesso, na verdade. Nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês a minha opinião sobre essa questão e principalmente por que eu acho que isso está acontecendo agora. Então vamos lá dar uma olhada nisso. Ok, beleza e guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, as minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, então peço que vão até lá, deem uma olhada no conteúdo. Se vocês gostarem, se inscrevam, me acompanhem por lá também, porque vai estar ajudando bastante na minha produção de conteúdo, beleza? Eu quero aproveitar também para apresentar para vocês o trabalho da NZ7 Games, beleza? Quer comprar os seus jogos para console? Então, NZ7 Games é o lugar, beleza? Não esquece de usar também o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais nas suas contas, ok? O link está aqui embaixo na descrição, está também no comentário fixado. Vai lá, porque com certeza você vai gostar, beleza? Vocês já devem ter percebido que os jogos de tiro tático com campanha, eles têm voltado a fazer sucesso, né? Eu tenho percebido isso. Se a gente fizer uma análise rápida aqui, né? Fizer aqui rapidinho o exercício de pensamento, puxar pela memória, a gente pode lembrar do Delta Force, por exemplo, que é um jogo gratuito, mas que tem ali uma campanha que é um pouco mais tática. A gente tem o Sniper Elite Resistance, né? A gente tem o próprio Six Days in Fallujah, que é um outro jogo, um jogo menor, um escopo menor, mas que também tem campanha e tem feito bastante sucesso. Enfim, vários jogos nesse sentido, eles têm apostado cada vez mais em campanhas, né? E assim, é importante eu fazer um parênteses aqui para poder explicar que essa análise que eu estou fazendo é em relação aos jogos de tiro tático, beleza? Que é basicamente o que a gente trata aqui no canal. Estou dizendo isso antes que chegue alguém aqui e diga Ah, mas tem tal jogo que é de tiro também, ele tinha campanha e você não mencionou aí. Então, estou falando aqui especificamente sobre os jogos de tiro tático, beleza? Só para não ter aí essa confusão. E aí eu já aproveito aqui para poder dar uma contextualizada no negócio, né? Eu sei que muita gente que chega aqui no canal acaba caindo de paraquedas, aí não sabe direito do que está sendo dito aqui. Eu quero dar uma contextualizada no assunto aqui, um pouco da história dos jogos de tiro tático, só para você se ambientar. Então, assim, o estilo de FPS táticos, de jogos de tiro tático, eles são relativamente novos, né? Mais ou menos ali do final da década de 90 para o início de 2000. Aí eles começaram ali com Rainbow Six, com o primeiro, depois veio Robespierre, né? Enfim, em continuação ali. A gente teve na sequência, isso em 98, a gente teve logo na sequência Ghost Recon em 2000. Depois a gente teve outros jogos com Operation Flashpoint, acho que é de 2002, se eu não me engano. Enfim, ali foi o início, o pontapé inicial para esse gênero aí. E uma característica muito forte em relação a esses jogos era exatamente a questão da campanha. E assim continuou desde essa época, desde os anos 2000, início dos anos 2000, até mais ou menos 2010 ali, que foi quando começou a oitava geração de consoles, beleza? Acho que deu para entender mais ou menos, né? Do início até mais ou menos a época que eu quero abordar aqui, que é a geração passada. A geração PS4, a geração Xbox One. E aí foi nessa geração que esse tipo de jogo, ele acabou ficando bem em baixa. Só lembrando que essa oitava geração, ela começou ali mais ou menos entre 2011 e foi até mais ou menos 2021, beleza? E esse período aí é o período que eu quero fazer uma micro análise aqui para vocês entenderem do que é que eu quero falar. Nessa época, nós tínhamos poucos lançamentos desse tipo, né? Nesse período da oitava geração, a gente teve bem poucos lançamentos desse tipo e quase todos eram muito focados na gameplay. E aí eu posso citar aqui, por exemplo, o Insurgent Sandstorm, o Escape from Tarkov, o Squad. Todos eles jogos muito bons, todos eles jogos táticos, excelentes, só que focados única e exclusivamente na gameplay, ok? Sem campanha, aliás, eu acho que os únicos títulos que realmente investiram em campanha nessa época aí, eu acho que foram os Ghost Recon, né? Com o Wildlands, com o Breakpoint, o Sniper Elite também, com o V2, na sequência veio o 3, o 4. Teve o 5 também, mas o 5 é crossplay, então eu não sei se daria para colocar aqui, mas enfim, vocês entenderam. E aí chegamos ao ponto que eu queria chegar, porque assim, depois de analisar toda essa situação, eu fiquei com aquela coisa na cabeça, cheguei assim à conclusão. O que é que mudou, né? De lá para cá, ou seja, nós vivemos hoje um momento super interessante sobre os jogos de tiro tático, mas a gente passou cerca de 10 anos num momento bem obscuro, bem ruim, com o tema em baixa, com jogos que não focavam nas campanhas, que focavam mais no, enfim, naqueles embates rápidos e tudo mais. E aí vem essa ideia na minha cabeça, o que é que mudou de lá para cá? Porque agora nós estamos tendo esse resgate, digamos assim. E aí, sinceramente, eu acho que o perfil dos jogadores de tiro tático, ele está mudando, né? Eles têm se modificado ali desde a oitava geração, que era uma coisa mais imediatista, né? As pessoas eram mais diretas, provavelmente muito por conta da geração Z, que é um pessoal que busca mais recompensas rápidas, né? Essas pessoas, elas realmente preferem jogos assim, jogos mais fáceis, né? Para poder entrar e sair. Eles não querem necessariamente acompanhar uma história, analisar detalhes narrativos, eles não querem esse tipo de coisa, eles querem mesmo entrar, dar uns tiros e cair fora, né? Basicamente isso. Inclusive, por isso, a gente teve aí esse crescimento absurdo dos jogos de tiro, daqueles mais rápidos, né? Que a gente chama de fast-paced, que são aqueles jogos mais acelerados ali, estilo POD, estilo Fortnite. A gente teve um verdadeiro boom desses jogos aí na oitava geração. E aí, nós chegamos agora em 2024. Não necessariamente em 2024, mas sei lá, de 2021 para cá. Eu realmente tenho percebido, sei lá, de uns dois ou três anos para cá, que o perfil desses jogadores, eles têm se modificado, sabe? Eu converso com muita gente, né? Muitas pessoas que comentam nos vídeos que eu faço aqui, a gente acaba trocando uma ideia boa. Tem o pessoal do Discord, tem o pessoal nos grupos do WhatsApp, do Telegram e tal. Às vezes o pessoal me chama no PV, a gente conversa. Tem, inclusive, pessoas que me mandam mensagem no direct do Instagram também. E aí, enfim, a gente acaba conversando a respeito. E eu tenho percebido que, cada vez mais, jogadores estão fazendo esse caminho inverso, né? Meio que voltando às raízes, o pessoal saindo desses jogos rápidos, frenéticos e tal, e voltando para os jogos mais táticos, mais cadenciados, mais estratégicos, inclusive mais imersivos e, consequentemente, jogos que também valorizam a campanha, né? Eles têm dado mais valor a esses jogos que priorizam a campanha também. E aí, eu posso dar dados, inclusive, do próprio Six Days in Fallujah, né? Que é um jogo com campanha. A campanha está chegando aos poucos aí, mas é um jogo que fez bastante sucesso, muito por conta da campanha, que é uma campanha meio ali num estilo documental e tal, mas que fez bastante sucesso. Tem o próprio Ready or Not, que também ganhou um modo campanha recentemente. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? E agora, na nona geração, parece que a gente está voltando à fase de ouro, assim, dos jogos de tiro tático, com as pessoas voltando, as pessoas dando mais valor aos jogos de tiro tático em si, aos jogos com campanha, com boas campanhas e tudo. Estou achando tudo isso muito interessante. Quero saber, evidentemente, a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, porque eu realmente estou bem interessado em saber o que é que vocês acham disso tudo. Se realmente vocês têm sentido que as pessoas têm se importado mais, principalmente as pessoas que gostam dos jogos de tiro tático, né? Se vocês têm percebido também que essas pessoas têm dado mais valor aos jogos mais trabalhados, aos jogos com uma boa campanha, enfim, com um bom team play, né? Como se diz, estratégico e tal, jogos mais imersivos. Se vocês têm visto isso também no meio aí em que vocês jogam, os amigos de vocês, os grupos de vocês e tal, é uma coisa que eu tenho percebido muito fortemente nos últimos anos, beleza? Inclusive, no cenário nacional também. Deixo aí a opinião de vocês, o que é que vocês acham desse cenário, se ele realmente tem agregado mais pessoas aí que têm vindo de outros jogos, como COD, BF, sei lá, GTA, esse tipo de coisa. Pessoas que jogam outros jogos de tiro, se têm se interessado mais aí pelos jogos de tiro tático, né? Então, comenta aí e vamos conversar a respeito, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho